Olá, eu sou o Mac, sejam bem-vindos a uma nova série de This World of Mine. Então agora no dia 14 de novembro foi lançada a segunda DLC do This World of Mine Stories, com a segunda história. E como eu estou tendo um pouquinho de tempo extra devido ao feriado, eu pensei em gravar essa série da segunda história. Eu espero que não demore muito, porque senão eu vou ter problemas para continuar a série junto com a série do Oni. Mas enfim, vamos começar aqui. Deixa eu colocar. A primeira história foi A Promessa do Papai, foi lançada exatamente há um ano, no ano passado, em 2017. E dessa vez a nova história é a The Last Broadcast. Então vamos começar aqui essa nova história e voltar para Pogorei e para a sofrência da guerra. Pogorei e para a sofrência da guerra. A primeira história foi A Promessa do Papai, foi a Paloma e, de Jornice do Papai e para a sofrência da guerra. A primeira história foi A Primeira foi a Paloma e por um ano, no ano passado, e por um ano passado, a Paloma e por um ano passado, se eu não me lembro, mas eu me lembro. A Paloma e por um ano passado, eu não tenho que lembra de você estar aqui. A Paloma e por um ano passado, que é sido você sento hoje de volta. Caramba, cara de muleta Ok Eu não li ali o que ele tava falando Porque Tinha uma vozinha Eu abaixei um pouco o volume Mas Tinha uma espécie de voz Do personagem ali Então eu achei melhor Tipo, não leio Pra não misturar minha voz Com a voz dele no jogo Mas interessante O cara tá ali Talvez machucado Sei lá Obviamente ele não tá bem Porque ele usa duas muletas Pra falar a verdade E tem uma outra personagem aqui Malik e Esma Malik e Esma Vivem em uma estação de rádio abandonada Onde Malik trabalhava como locutor A esposa dele brinca Que o morteiro que destruiu a casa deles Realizou o sonho secreto dele Agora ele nunca precisa sair do trabalho Apesar de a guerra ter espalhado a equipe de rádio por toda parte Malik continua transmitindo as informações que Esma consegue durante as buscas por suprimento As verdades que ele transmite pro povo de Pogorã São, para ele, uma necessidade tão grande quanto a comida conquistada com o suor da esposa O filho deles, Adem Se alistou quando a guerra começou O casal não fala mais sobre ele Provavelmente Morto na guerra, né Mas interessante A gente tem Uma base Relativamente bem grande Bom, vamos começar a pegar o que dá pra pegar Esma, a ladra Este lugar é tudo o que nos restou das nossas vidas de antes Estou separada dos meus amigos Da minha casa E até do meu filho Toda noite eu rogo para que ele esteja vivo e bem Malik é tudo o que me resta E a proximidade dele mantém minha sanidade O propósito da vida dele são as transmissões pelo rádio E eu ajudo da forma que eu posso Ele é um bom homem Que coloca o bem-estar dos outros à frente do dele próprio Então cabe a mim cuidar dele e protegê-lo Fumante E abstinente Pode ser um problema Talvez a gente precise de cigarros, né Eu era locutor de um programa de rádio matinal Antes da guerra Eu falava de fofocas de celebridades com meus ouvintes Passava a situação do trânsito E contava histórias alegres Todo mundo Tudo mudou quando Oh, todo mundo Oh, tô viajando Tudo mudou quando começou o cerco Agora quase não há tempo para brincadeiras Mais palavras podem trazer esperança E notícias podem salvar vidas Tenho mais vontade do que nunca De comandar minha própria estação de rádio agora Apesar de Esma Achar que eu sou compulsivo Nunca me senti tão pertencente à comunidade como agora O povo de Pogorém precisa de mim E eu vou continuar a fazer tudo o que eu puder Para ajudar as pessoas Ok É, o cara anda bem devagar ali, né Deixa eu ver se ele consegue Pegar o item na montanha ali de De coisas Bom, vamos pegando tudo aqui A Esma, ela pode Verificar os andares inferiores Ah, ele consegue pegar itens Mas ele não consegue Descer a escada É, faz sentido, né Com duas muletas Como é que você vai descer Uma escada toda arrebentada, né Mas isso pode ser um problema Porque o cara O cara só pode ficar aqui Nesse andar Ok Vamos ver o que é isso aqui Vinícius com música boa Só não pode tocar a música aí Porque senão pode me dar problema de copyright Aí não seria uma Uma boa coisa Sinto saudades da época Que eu podia ouvir música Ao invés de notícias da guerra Ok, eu vou ter que usar A Misha Para poder abrir ali, né Vamos ver os outros Locais primeiro Ah, isso aqui é uma cama Não tem como a gente pegar Óbvio Pega tudo aqui Pode vir para cá Malik, vê o que é isso, por favor A gente tem um filtro de água Aqui tem mais materiais Tá Uma Misha Para poder pegar Duas pilhas de loot Provavelmente E uma segunda Misha Para abrir o armário E eu não li o que estava escrito aqui Porque eu cliquei sem querer Eu vou ter que olhar no vídeo Enfim Vamos tentar Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Que a gente possa pegar A gente pode vir aqui para cima Por enquanto Tem mais um andar aqui em cima O que é isso Eu não lembro Era o negócio de plantar erva Para fazer cigarro É Inclusive a gente consegue Fazer umzinho Mas por enquanto não O que que acontece Se eu colocar O Malik Para usar o rádio Opa, a segunda Misha Então talvez valha a pena Abrir lá embaixo É interessante Porque Quando você joga This War of Mine Na Nas campanhas normais Ou mesmo na outra história Você tem acesso ao rádio E pode ouvir as notícias Então dá a impressão De que esse cara Era o cara no rádio De todas as outras campanhas Que você joga Então notícias transmitidas A gente não transmitiu nada Ok E aqui É a mesma coisa No fonezinho Vou procurar ouvir Informações úteis Então ele pode ficar Meio que Trabalhando ali Opa, um diamante Para a gente poder Comercializar Já é uma da tarde Vamos procurar notícias Nas estações Então ele está meio que Procurando informações E pelo que o jogo Falou No início lá A gente vai descobrir As coisas Na parte da noite E vai poder Informar pelo rádio Para lá Não dá para passar Para aqui A gente também Não consegue passar Vamos abrir Lá embaixo Então Eu não quero Gastar as duas Mishas Mas como a gente Tem duas A gente pode Gastar uma aqui Para pegar dois Lutz Eu acho que Vale a pena Parece que a gente Não ouviu nada Ali Bem estranho Isso O cara não pode Fazer nada A gente tem água Temos água A gente tem Duas carnes E um vegetal Remédios Está faltando Só a última pilha Ali Para lá A gente não pode Eu não sei O que é Esse ícone Não Eu cliquei Sem querer Ela vai para lá Não me parece Ser o ícone De usar a pá Porque eu lembro Que tinha Um ícone Que a gente Podia usar a pá Para cavar Mas não parece Ser esse Vamos ver O que a gente Consegue construir Ali na base 4h40 da tarde A gente pode fazer Mais uma cama O que Pode ser útil Se bem que Provavelmente O Malik Lá Ele vai dormir De noite Porque ele não consegue Fazer nada E aí A esma Pode dormir De dia Então talvez Uma segunda cama Não seja necessária Por enquanto A gente pode Fazer a serralheria A gente tem Serralheria A gente tem O jardim Filtro Aqui tem Outro Jardim Sei lá E pra cá Tem só Tralhas Que a gente Pode pegar Então a gente Poderia fazer A serralheria Porque Querendo ou não É bem útil A gente pode Fazer pá Aqui Pode fazer O machado E tinha Mais alguma coisa O pé de cabra Onde eu ponho Isso Eu poderia Colocar no andado O cara Porque aí O cara pode Trabalhar Com a gente Cabe um aqui Eu posso Colocar lá Porque se o cara Consegue trabalhar Aqui no jardim Ele consegue Trabalhar Fazendo ferramenta Pra gente É o nome Disso aqui Laboratório De ervas Que eu esqueci Mas tudo bem E aqui Cabinha Uma outra construção Provavelmente Vai ser O fogão Pra cozinhar Porque aí O cara Também vai Poder Cozinhar Pelo menos Assim a gente Permite Que o cara Faça várias Coisas Porque senão Ele vai Meio que ser Entre aspas Um peso Um peso morto E agora Porque de qualquer De qualquer maneira A gente A gente pode ir Para o parque Nenhuma Nenhuma Mas ainda Mas ainda Vale a pena Dar uma Olhada Lá Ok Vamos lá E o que Que a gente Leva Provavelmente A Misha Caso a gente Tenha que abrir Um armário Nós não temos Mais nenhum Equipamento Aqui Vamos lá Primeira noite Parece que as pessoas Já saquearam Uma vez Ele não Explodiu Após o Bombardeio Ok Aí eu lembro Desse mapa Ele apareceu Tinha o mesmo mapa Eu acho Na primeira história Eu acho Até que tinha um cara Que vendia coisas Para a gente Aqui Eu não joguei A primeira história No canal Então Se você estiver Procurando Alguma coisa assim Eu vou procurar Depois não vai achar Tem alguém aqui Parece ser militar Vamos deixar ele Quieto Não quero me envolver Com ninguém Por enquanto Um cartucho vazio De um fuzil De assalto Do exército É Eu tinha que ter Olhado isso aqui Antes de sair Subindo a escada Parece livre Ah Tá fechado Então Eu só posso Ir por cima Vixe E agora Não dá Para ir Pelo teto Definitivamente A gente não tem Material Para enfrentar O exército Nem para lutar Com ninguém Eu espero Que o cara Não comece A atirar Só de me ver Seria bem ruim Vamos pegar Tudo aqui Documentos militares Parece uma conta De suprimentos A maioria Dos suprimentos Vai para a base Militar Mas tem uma entrega Estranha De suprimentos E alimentos Para criança Em um lugar Chamado Casa do Baguel 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 Sei lá Devagar Que o cara Pode estar Aqui em cima Não Vamos ver O que é isso Ainda temos tempo Foi só Um pouco mais Que um quarto Do tempo Que a gente tem Pega tudo O ursinho É bom Porque a gente Pode Vender Trocar Por outros itens Aliás Tem um cara Lá embaixo Me fudi Ele não parece Ser muito amigável Estou com medo Até mesmo Porque se a Esma Morre aqui Acaba o jogo Porque o outro Cara não pode Fazer nada Malik Vamos colocar O loot Aqui perto Da saída Para a gente Pegar mais Caso a gente Consiga Volta A Misha Para o meu inventário É o cara Estava reclamando Que o caminhão Dele está Enguiçado Aqui né E aqui tem Área para esconder Talvez o cara Seja realmente É Hostil Ela consegue Pular para o outro lado Não Se eu cair Aqui eu acho Que não tem como Subir né Vamos ver O que acontece O máximo Que pode acontecer Ela morrer E a gente Começa o jogo De novo Marcas profundas De algo arrastado Levam para a estrada Do lado Do lado Do posto de gasolina É mas eu vou Ficar quietinho Para cá Enquanto o cara Está lá do outro lado Caixa de suprimentos Com marcações militares Parece que foram Trazidas aqui Recentemente Vamos pegar O que tem para cá Ai o cara Está vindo Não tem lugar Para se esconder Aqui embaixo Aqui a gente Pode usar uma serra Mas a gente Não tem serra ainda Provavelmente A gente vai encontrar Alguma comida Nessa geladeira Nova informação Deve ter um monte De caixa Espera aí Que agora eu vou ter Que trocar coisa Pegue a comida Pegue a água Que é importante O açúcar Estaca Com o que a gente Já tinha E aqui Tanto faz Que a gente vai pegar Ah não Ah não Vou morrer Estou saindo Estou saindo Estou saindo Não atira Não atira Estou saindo Estou saindo Estou saindo Estou saindo moço Desculpa É realmente O cara era hostil Pelo menos ele não atirou Logo de cara A gente vai poder Escolher o que Que a gente vai levar Pra Pra casa Eu não acho Que eu queira O açúcar Por enquanto A gente pode Levar o ursinho Pra Negociar E a gente Precisa de Componentes E madeira Ervas Pra fazer Baseado Mas isso Não é bem A prioridade A prioridade Por enquanto É comer Dormir Sobreviver Peças É bastante Útil Pra fazer Alguns Upgrades Eu acho Que eu vou Levar Só que Talvez Seja mais Importante Os componentes Ok Vambora Que eu acho Que o cara Ainda está Vindo Atrás da gente De jeito Nenhum Eu ia lutar Com o cara Armado No primeiro Dia Sem ter Nenhum Tipo De arma Não tem Como Se eu tivesse Sei lá Pelo menos Uma faca Eu matava O cara Mas sem A faca Não rola E de qualquer Maneira A gente Encheu Todo O nosso Inventário Então Não foi Uma Uma noite Perdida Tudo isso Que a gente Trouxe de volta Pra colônia E aí Será que agora O cara Pode falar No rádio Tá com fome Vamos ver se a gente Consegue construir O fogão Como é que o cara Chegou no terceiro Andar Da Da estação De rádio Aqui Com a muleta Que ele tem que usar É É A gente consegue Fazer o fogão Vamos colocar ele Aqui em cima Que eu vi que dava O porão do poço De gasolina Na rua Maple Está cheio De combustível Pra Fogões Furgões Combustível Pra fogões Tipo De cozinhar O que que acontece A gente transmitir Não sei se aconteceu Alguma coisa Acho que nada Vamos botar o cara Pra ouvir Talvez ele tenha Ouvido Alguma coisa Desembucha Malik Tudo na mesma Então não rolou Deixa eu ver Se a gente consegue Fazer Alguma Ferramenta Aqui na nossa Entre aspas Workshop Serralheria Picareta Ah Então a picareta Remove Isso aqui Parece Pilhas De escombros Né Eu tinha que ter Pegado Aquele Aquela peça Que eu Troquei Pelo Pelo componente Que aí estaria Pra fazer uma picareta Mas pelo menos A gente consegue fazer Uma pá E ainda sobra Alguma coisa Precisamos de Três fragmentos De arma Pra fazer uma faca Por enquanto Eu não vou fazer Porque Eu quero Cozinhar A comida Primeiro Porque a gente Vai precisar Queimar Alguma coisa Aqui Pra fazer Combustível A gente Precisa De mais Um Ok Esse local Parece ter Bastante madeira Pra gente Pegar Quando Quando a gente Tiver um Machado Porque a gente Pode usar o machado Pra quebrar as coisas Ok O cidadão Pode vir pra cá Devagarzinho Beleza Você come um Porque você Tá com fome E vai pra cama E você Come o outro Ok Tá A gente Ainda tem Doze Água Então A gente Não precisa Fazer Filtrar Água Da chuva Por enquanto Eu acho Que eu vou Fazer A pá Lá Enquanto A esma Dorme Essa história Do This War of Mine Ela não tem O rádio Porque basicamente A gente É o rádio Então não dá Pra ficar ouvindo As outras notícias Que Geralmente dava Pra ouvir No jogo Então Uma pá Vai me deixar Com um De madeira Um pé De cabra Vai me deixar Com um De componentes Ou eu posso Tentar achar Uma peça Na próxima noite Talvez Seja importante Fazer a pá Porque Querendo ou não A pá Pode ser usada Como arma Não é uma arma Muito eficiente Mas é melhor Do que nada E ela Vai ajudar Bastante A gente Explorar Os lugares Porque a gente Não perde tempo Cavando as pilhas De Tralha Com a mão Pilha de entulho Com a mão Eu vou manter A micha Não vou abrir O armário Enquanto a gente Não tiver Mais micha Disponível Quero só ver Se tem mais Alguma coisa Aqui no rádio Senão a gente Já vai Para a próxima Noite Mas eu acho Que não Porque ele Já transmitiu A notícia É Não tem mais Nada aqui A gente Só tem que ficar Transmitindo Tudo que a gente Achar Todos os dias Não me lembro Como é que faz O upgrade Dessas coisas Assim Quais os itens Necessários Então estou dando Uma olhada Aqui para ver O que a gente Vai precisar Caramba Misturador Dá para fazer Cigarro Eu acho Que sim A gente faz Um tabaco Caseiro Aí com o tabaco A gente faz Quatro cigarros A gente tem Um cigarro Os dois São fumantes É Os dois São fumantes Cigarros Consumidos Por dia Três É Então vamos Fazer um cigarrinho Porque senão Eles vão começar A entrar Em depressão Se a gente Não Satisfizer As Os vícios Por assim dizer Eu acho Que agora A gente já pode Terminar o dia Ok Dormi na cama Ainda pode haver Alguma coisa Importante Para noticiar É Mas também Tem um cara Lá Querendo me matar Então vamos Para outro Local A casa A casa assombrada Teoricamente Deve estar Vazia E tem Uma pequena Quantidade De armas Pode ser Um fragmento De arma Para a gente Fazer uma Faca Então bora Para lá E vamos Vamos levar A micha E a pá Vamos ver Se a gente consegue Mais sorte Do que No posto De gasolina Está abandonada Não devo Encontrar Ninguém Aí dentro Geralmente Essas coisas Que os personagens Falam São Realmente Verdade Então É bem possível Que não tenha Realmente Ninguém Aqui Tem um barulho Ali Mas deve ser Um rato Ok Você vai ser O ponto Que eu vou Deixar Todo o loot Para a gente Poder sair Vamos dar Uma olhada Só para confirmar Se é um rato Mesmo Não é uma pessoa Então deve ser Só um bicho Era um rato Vamos com cuidado Aqui Dar uma olhada Nesse ponto É também Não tem Ninguém Nem em pé Nem na cadeira Deve ser Outro rato Tem mais Espaço Aqui para Abaixo Também Aqui é um Local Que a gente Pode usar Misha É mas Não dá Para saber Quantos Loots Eu tenho Para pegar Aqui Deve ser Um na cama E um no armário Talvez Seja só Um no armário Enfim Vamos pegar Tudo aqui Querida Subira Subira Esse é um nome Que eu nunca vi Antes Justo quando Consegui chegar Neste país Que pensávamos Ser seguro Ele também Sucumbiu A guerra Mas não se preocupe Estou bem Escreva esta carta Enquanto espero Por um homem Que pode me levar Escondido no barco Dele Até um lugar seguro Pedirei asilo E assim que conseguir Trarei você Para cá E ficaremos Juntos De novo Longe Da guerra E da miséria Aguente firme E reze Por mim Coffee Mais uma história triste Porque Obviamente Alguma coisa Deu errado Alguma coisa Sempre dá errado Em this world of mine Pega tudo Que dê Para pegar Vamos trazer Para cá Eu acho Que para cá Não tem nada Joga tudo Aqui E vamos Continuar Pegando Lute E não dá Para pular Lá embaixo Não seria Uma Atitude Muito Saudável Eu gosto Das noites Tranquilas Em this world of mine Quando você pode Simplesmente Olhar tudo aqui Com calma Não tem ninguém Querendo te matar No mapa É muito bom Aqui tem mais uma Grade Para a gente Usar a serra Com dois Lutes E provavelmente Um terceiro Lá embaixo A gente precisa Fazer o upgrade Na Na serralheria Opa Dois fragmentos Só falta um Porque com o upgrade Na serralheria A gente consegue Fazer a serra Mas não vai rolar Por enquanto Acabou que eu trouxe A pá à toa Para esse mapa Porque Não tem Nenhum lugar Aqui Para a gente Que a gente Precisa cavar Em túnel Mas nunca Se sabe É sempre bom Levar As ferramentas Na primeira vez Que você vai no mapa Porque aí você usa Todas elas Na primeira vez E quando você For no mapa Novamente Você não precisa Levar as ferramentas Então Leva o pé de cabra Que aí você abre Todas as portas Aqui vai dizer Que está trancado Eu acho Que eu vou usar A micha aqui Porque pode ser Que tenha Um terceiro fragmento De arma E aí a gente Consiga fazer Uma faca Isso valeria Bastante a pena Porque a Esma Parece ser Uma mulher capaz De matar Qualquer pessoa No stealth Não são todos Os personagens De Deus What of Mind Que consegue Pelo menos Eu acho que não Se você jogar Por exemplo Com algum Idoso Talvez ele não Consiga matar Com a faca Mesmo no stealth Mas a Esma Parece ser Uma pessoa capaz Ah Não tem o fragmento Aqui Que droga Pelo menos A gente pegou Um álcool O álcool É outro item Que dá pra gente Vender Bom Eu peguei Tudo que tinha Por aqui Ali foi a carta Que eu já li Dava pra ir no teto No telhado Não tem nenhum buraco Aqui Pra gente poder subir Ok E pra cá Também não tem Passagem Muito bom Então vamos Voltar ali Na nossa pilha De loot E ver O que a gente Vai levar Pra casa Definitivamente A gente vai voltar Com a par Peças São bem úteis Vamos pegar Um stack Todo Eu acho Que eu não Quero gastar Um espaço Pra uma peça Então Sai Comida É importante Fertilizante Vai ser importante Futuramente A gente ainda Não tem A armadilha De rato Mas Quando a gente tiver A gente vai poder usar Talvez eu não leve Fertilizante agora Já que a gente Não tem armadilha Vamos pegar Água O álcool É importante Porque dá pra gente Vender Os fragmentos De arma É importante Café A gente não precisa pegar Porque a gente não é viciado Em café Mas É viciado Em cigarro Mesmo assim Um cigarro Não acho que vale a pena Levar Vamos levar Componentes E madeira E depois a gente pode fazer Uma segunda viagem Pra pegar o resto Mas enfim Eu vou terminando Esse episódio por aqui O jogo sempre salva No início do dia Então é sempre bom É sempre útil Terminar o episódio Quando termina a noite E é isso aí Muito obrigado por assistir E até a próxima Valeu E até a próxima